Olá! Eu tô aqui pra falar um pouquinho do kefi pra vocês e como a gente pode preparar, tá certo? A gente vai precisar de uma peneira, do recipiente que encaixe bem, aqui eu separei esse recipiente aqui só pro kefi, tá? Aqui eu vou coar, aqui vai ficar o iogurte do kefi e aqui é o iogurte pronto do kefi. Ele foi fermentado, eu coloquei ontem, mais ou menos esse horário. Eu nunca deixo passar depois de 24 horas não, eu sempre troco um pouco antes, porque senão ele fica muito ácido. A gente vai precisar de uma colher, não pode ser de inox, nem de alumínio, de preferência de silicone ou plástico, até mesmo de madeira, tá? Então a gente vai colocar aqui nosso iogurte, olha, tô colocando aqui, ele ainda gruda um pouquinho aqui e aí você vai tirando com cuidado, tá? Pra aproveitar cada gotinha dessa bebida milagrosa, né? Então aqui eu vou tentar coar pra sair o máximo do iogurte possível aqui. E aqui vai ficar só os granozinhos, tá certo? Olha, já bati bastante. No início você vai pegando prática. É complicado, mas aí com o tempo você vai se adaptando, tá certo? Esse aqui são os grãos, são lactobacilos vivos, né? O Kefi, ele é riquíssimo. Pra quem não conhece, ele nutricionalmente é muito rico, riquíssimo mesmo. Possui vários probióticos. Tem gente que cultiva com leite de coco. Eu nunca cultivei, não, com leite de coco, não. O que se sabe é que as pessoas altamente intolerantes à lactose podem consumir sem reação. E aqui em casa a gente tem experiência boas com o Kefi, apesar do marido ter intolerância à lactose. Ele consome. Então tá aqui, meninas, ó. Esse aqui são os grãos e esse aqui é o iogurte do Kefi. Esse processo de fermentação, o líquido do Kefi, ele fica com bastante probiótico. São mais de 30 a 40 tipos de lactobacilos e bactérias diferentes. E aí essas bactérias, elas contêm muitas vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, cálcio, fósforo. São enormes, assim, a quantidade de nutrientes. E vocês podem estar pesquisando no Google, tem muitos estudos científicos, que não foi ninguém que inventou, não. É comprovados os benefícios, né? Benefícios comprovados que auxiliam na saúde, na imunidade. E aí você tem que ter cuidado com esses grãozinhos, porque eles são seres vivos, né? Aqui em casa eu até converso com os bichinhos, de vez em quando. Vejo como é que eles estão, ó. Converso com eles. Eles são seres vivos. Você não pode passar uma colher aqui de inox, com força, ficar tentando, ficar mexendo, que os bichinhos vão morrer. Você vai machucar eles. Também não se aconselha a lavar, tá? Esse aqui eu já vou tirar uma parte pra mim doar. E vou deixar uma pequena quantidade e uma quantidade menor de leite. Eles vão demorar uns 20 dias pra poder aumentar um pouco de tamanho. E assim você vai criando essa cultura de saúde. Você pode congelar. Eu coloco em saquinhos de picolé e fico congelando pra poder doar. Tá certo? Ó, esse aqui é o líquido, né? O iogurte. O iogurte normal. Ele parece que você tá tomando um iogurte normal, assim. Ele não tem nenhuma... A diferença que tem do industrializado é que realmente esse aqui, ele é super saudável, né? Ele não tem conservante. Não vai ter os conservantes que os iogurtes industrializados têm, né? De durar mais de um ano, por exemplo. E aqui você vai tá podendo oferecer um melhor alimento pra sua família, né? Olha só o que que eu fiz com esse iogurte. Eu comprei um coador de café, certo? Esse aqui é um coador de café. Eu coloquei o iogurte aqui. E ele passou a noite inteira. E ainda tá ainda um pouquinho com soro aqui em cima, ó. Se você quiser que ele tire totalmente o soro, você deixa mais tempo, porque ele vai sair totalmente o soro. Vai ficar tipo um iogurte greco mesmo. Um creme-chi aqui. Isso aqui você pode botar orégano, azeite e fazer tipo um requeijão mesmo. Ó o soro. Esse soro eu tomo ele, eu coloco em receitas. Pode substituir água em suco. Mas se você não quiser fazer esse creminho aqui, você pode usar só o iogurte como ele tá. Essa técnica aqui é pra tirar o soro do leite e ele ficar mais cremosinho. Tá certo? Pode bater com fruta e aí você vai incorporando nas suas receitas. Então assim, o iogurte depois de pronto vai pra geladeira, tá? O kefi que eu tirei, coei, já coloquei aqui, ó. Ele tem que ficar em temperatura ambiente, tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei, ó. Mostra aqui. Isso aqui é uma ligazinha de cabelo, tá? Eu comprei só pra fechar mesmo. Pode ser... Você pode conseguir uma fita, qualquer coisa pra fechar. Não se recomenda tampar. Você vai colocar um papelzinho toalha ou uma fraldinha, um paninho fininho, tá certo? Que é pra eles poderem respirarem um pouquinho, né? Não ficar abafado totalmente, tá certo? Aí aqui eu já coloquei aqui, coloquei em pequena quantidade, né? Porque eu diminuí e vou fazer a doação. E amanhã eu vou fazer esse mesmo processo. Utilizar a peneira, coar e depois deixar fora da geladeira pra ele fermentar e a gente continuar o novo processo. Tá certo? Então eu espero que vocês gostem. No Facebook tem muitos grupos de doação de kefi. E vale a pena vocês conhecerem e tá repassando, né? Essa cultura de saúde mesmo. Olha como eles são lindos. E aí, meninas, tem como fazer até limpeza de pele, máscara pra limpeza de pele. É que eu descobri uma e no canal também do meu esposo. Eu postei esse vídeo, a pele fica muito macia, muito suave. Limpa mesmo, você sente uma sensação assim, imediata. E aí vocês podem acompanhar lá essa receitinha, tá bom? Então espero que gostem. E qualquer coisa pode deixar um comentário aí no vídeo, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau! Obrigado.